E olha Léo, agora o assunto é segurança. A gente vai estar falando agora com o capitão Valteir de Souza Silva, que vai estar falando pra gente um pouquinho a respeito dos casos onde as vítimas foram amarradas e a todo momento também foram ameaçadas dentro de suas próprias casas. Eu vou estar conversando com ele agora pra falar um pouquinho pra gente a respeito desse assunto. Capitão, primeiramente, pelo menos na semana passada foram três casos onde as vítimas passaram por esse tipo de situação, não é mesmo? Sim, inclusive um desses casos foi registrado na zona rural em que animais foram subtraídos mediante ameaça, no caso situação de roubo, em que pese foram recuperados posteriormente, mas houve também esse registro aí também na propriedade rural ou em uma das propriedades rurais aqui do município de Jatair. Capitão, em alguns casos a gente filmou que pessoas têm sistema de segurança na casa. Isso aí também não está inibindo a ação desses criminosos? Sim, na verdade não inibe totalmente, mas não deixa de ajudar sobremaneira na parte de identificação e até mesmo de investigação que poderá estar chegando a esses autores. Existem recomendações, inclusive, que nós passamos justamente pra que as pessoas procurem adotar esses sistemas de segurança, seja através de instalação de circuito interno de TV ou até mesmo situação de alarme. Como você disse, pode ser que não inibe totalmente, mas vai facilitar numa futura identificação caso essa residência ou esse comércio, esse local, esteja sendo vítima aí de uma situação de crime qualquer que seja. Capitão, em algum desses casos que a gente falou, a pessoa estava dormindo na casa, ou seja, já era bem tarde e foi surpreendida por esses criminosos. Quais que são as recomendações que a Polícia Militar deixa nesses casos? Bom, na verdade, as possibilidades, infelizmente, elas existem. E, é claro, as pessoas têm que procurar fazer o máximo possível para minimizar essas possibilidades de estar se tornando vítima de qualquer modalidade criminosa. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, no caso roubo, especificamente, em que a pessoa ela é imobilizada, é rendida e é levada para o interior da residência, nessas situações o que a Polícia Militar sempre está recomendando. Tem que ter uma atenção extremamente redobrada no que se diz respeito a estar chegando e saindo das residências, porque normalmente é o momento da abordagem do marginal para com as vítimas. E, se existe uma atenção, possivelmente poderá estar visualizando alguma coisa que seja suspeita e, talvez, pode-se evitar a prática criminosa. Agora, nesse caso, já que a pessoa estava no interior da residência, ouviu alguma movimentação, ouviu algum barulho ou coisa parecida, tente evitar sair para ver o que é. Sair de dentro da casa ou sair até mesmo de dentro do lote, né, para ver o que é. O ideal é acionar a Polícia Militar. Através do 190 e, inclusive, 24 horas disponível. Sim, o telefone emergencial 190 está o tempo todo disponível, todos os dias da semana. Agora, é claro, havendo a necessidade, é melhor você estacionando a Polícia Militar do que, às vezes, colocar em risco maior a sua integridade física, a integridade física ou até mesmo a vida da sua família, em detrimento do patrimônio. Capitão, a gente já mostrou várias vezes no jornal local muitos jovens, inclusive menores de idade, reincidentes. Ou seja, eles estão praticando esse crime e depois saem da delegacia como se nada tivesse acontecido. Na verdade, enquanto, infelizmente, existir uma legislação extremamente leniente, extremamente branda para com o menor infrator, e enquanto existir também esse sentimento de impunidade, né, obviamente vai haver esse crescimento da marginalidade, da delinquência passado por esses menores. Que, infelizmente, a partir do momento que comete a ação típica ali, né, comete a sua ação delituosa. Nesse sentido, não é punido exemplarmente, obviamente ele vai estar fazendo novamente, e o que é pior, né, com essa reincidência, vai estar, talvez, estimulando outros a fazerem também. Agora, nesses casos onde uma pessoa está sendo feita refém dentro da própria casa, os vizinhos também podem estar ajudando de alguma forma? Sem sombra de dúvida. Viu alguma movimentação? É importante que esteja acionando, sim, a Polícia Militar. Olha, informe, está tendo uma movimentação meio estranha aqui na casa do meu vizinho ou da minha vizinha, e a Polícia Militar deveria estar sendo acionada. Nesse caso, obviamente, nós estaremos enviando as equipes para agir conforme a condição for necessária. Agora, como que está o efetivo aqui da Polícia Militar? Poderia ser melhor. A gente, com certeza, poderia estar aí atuando de maneira com efetivo maior, mas, ainda assim, nós devemos estar ressaltando que, mesmo com o efetivo diminuto, mesmo com todas as dificuldades, com todas as barreiras, ainda temos procurado desenvolver o melhor possível o nosso trabalho. Tanto é que os resultados têm sido vistos pela comunidade e mostrados por vocês, inclusive. A Polícia Militar está trabalhando, mas, infelizmente, segurança pública não se faz só com o trabalho da Polícia Militar. É um contexto muito maior. Capitão, em um desses casos que a gente falou, que a gente comentou, aconteceu em uma propriedade rural. A Polícia Militar também tem atuado nessas áreas? Sim, sem sombra de dúvida. Existe a Patrulha Rural que está atuante, inclusive a recuperação desses animais que foram subtraídos nessa propriedade foi feita por integrantes da Patrulha Rural em união com integrantes do efetivo de outras unidades também. O que aconteceu em outras cidades, essa recuperação, mas, obviamente, com a ação de integrantes da Patrulha Rural aqui de Jatair. É importante ressaltar, então, que o 190 está disponível 24 horas por dia. Todo o tempo. E a Polícia Militar estará sempre à disposição.